Uma criança de apenas 10 dias de vida foi salva por um socorrista do SAMU depois de ter se engasgado com o leite da mãe. Veja os detalhes na tela, veja os detalhes desse final feliz na reportagem de Cleiton Souza e Fidel Alvarenga. Imagens de uma câmera de segurança mostram o pai com o bebê no colo no meio da rua em busca de ajuda. A mãe está logo atrás. Eles vão direto ao portão desta casa, onde mora um socorrista do SAMU. Marcos, que brincava com o filho na hora, corre, pega o controle do portão no carro e rapidamente o bebê no colo. Pela experiência, ele já sabia o que deveria fazer e aplica um método de salvamento, conhecido como Heimlich. Fiz a posição, posicionei ele melhor, né? Posição mais inclinada. E como não tinha nada para aspirar ali, eu tentei limpar um pouco a boquinha do neném e fiz as manobras, que a gente bate nas mãos palmaras nas costas do bebê, cinco, bate cinco vezes, vira o bebê, faz mais cinco compressões e vai fazendo até desobstruir. O bebê, com apenas dez dias de vida, se engasgou com o leite da mãe e, por isso, parou de respirar. Os pais, que preferiram não gravar a entrevista, disseram que o menininho já estava ficando roxo. Como eles sabiam que na frente da casa morava um socorrista do SAMU, não pensaram duas vezes para pedir ajuda. Quando o bebê começou a respirar, foi um alívio. Mesmo assim, Marcos orientou os pais da criança a levá-la até um hospital mais próximo, para que ela pudesse ser melhor avaliada. Lá, o pediatra disse que se não fosse pela atitude do socorrista, o menininho poderia ter morrido. Na verdade, tem que ter o controle total, né? Passar segurança para mim mesmo e para os pais, né? Então, acho que a calma no momento aí foi o crucial para poder ajudar essa criança. Marcos é socorrista do SAMU há cinco anos e atualmente está de férias. Ele conta que já atendeu outros pacientes com o mesmo problema, mas essa é a primeira vez que um bebê de dez dias ficou nas mãos dele entre a vida e a morte. Fiquei muito feliz de poder ter ajudado essa família aí, né? A gente também pode chegar ao ponto de não dar certo, né? Mas, graças a Deus, deu tudo certo. A gente conseguiu fazer uma nova certinha, encaixou tudo certo. A gente fica feliz, o prazer de ajudar as pessoas é muito bom.